E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile. Se você for novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Tocou? Então vem comigo, galera. Deixa eu ver que horas... Que horas que são agora? Seis horas da manhã. Eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, tá? Então vamos lá, galera. O seguinte... Cara, entrei aqui no nosso lindo e adorável PES. Gostaria muito que vocês comentassem qual foi o jogador que vocês conseguiu tirar. E, cara, apareceu um negócio aqui bem gostosinho, tá ligado? O que que é, Negrete? Olha só. Isso aqui acabou de aparecer pra mim, cara. Então, provavelmente aqui temos Legends, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, temos um empresário aqui, Iconic Moments, do Bayer de Monique. Já vou até pegar aqui, já. 500 milhões de downloads, certo? Então pegamos um aqui, Iconic Moments, do Bayer de Monique, mano. Talvez de graça, né? Cara, deixa eu ver aqui. E também, vamos ver o que que tem aqui, galera. Deixa eu ver o que tem aqui. É promoção de 500 milhões rolando. Vamos ver o que que é isso aqui, galera. Vamos ver. Olha só esse evento aqui. Então a gente vai disputar esse evento. Olha aí, mano, ó. E, cara, participar e ganhar, mano. Gostei, cara. Gostei, gostei, gostei. Eu só não sei quais jogadores que dá pra tirar aqui, né, cara? Deixa eu ver se aparece aqui, galera. Só um minutinho. É isso aí, então, galera. Olha só. Então já apareceu aqui pra nós. A gente já ganhou aqui, ó. Já de graça, né? Aqui já apareceu de graça. Então a gente tem duas chances aí de ganhar um empresário especial aí do Bayer de Monique de graça, tá? Então o primeiro é esse aqui, né? Que a gente ganhou da Konami. E depois a gente participando daquele evento, né? Que apareceu ali pra nós, né? Lembrando também que veio aqui o apeludo do Mbappé, mano. Olha só. Então, galera, veio aqui o Mbappé. Esse Mbappé aqui, ele vai chegar aqui a 101, mano. Um dos mais apelões aí do jogo, cara. Caraca, esse Mbappé aqui tá sinistro, meus amigos. Sinistro. Então, galera, o que eu vou fazer? Vou dar um giro aqui. Mano, é muito difícil conseguir tirar alguma coisa aqui. Também veio o Ike Moments da Roma, né? O Ike Moments da Roma aqui. Não vou nem me arriscar porque eu já tenho um Batistuta. O Cafu é muito bom. E, mano, esse zagueiro aqui é interessante também. Mas, cara, por enquanto... Acho que aqui não vou girar, não, galera. Então, vou dar um giro aqui no Ike Moments do Bayer de Monique, né? E tomara que a gente consiga tirar o Rummenigge, né? Esse é o objetivo, já que tem um giro grátis aí. E vamos em busca também do outro lá, né? Vou finalizar o evento aqui rapidinho. E a gente vai em busca do outro Ike Moments que a gente ganhou aí. Que a Konami nos deu de presente, né? Então, vamos lá, galera. Vou dar um giro aqui. E espero que a gente consiga tirar, então, o Rummenigge, né, mano? Vamos lá. Não esquece de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Já que é de graça. Vamos lá, né, meus amigos? Vamos lá. Já que é de graça. Primeiro giro aqui, galera. Do céu. Vamos lá. Ai, Konami. Dá só o Rummenigge pra nós aí. Pra ficar bom. Pra ficar gostosinho. Comenta aí, galera, qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, beleza? Então, vou dar um giro aqui. De graça, a gente desconfia, né? Vamos contar. E nada. Quando é de graça, pode saber, né, cara? Aí vem da Alemanha, certeza. Mas não vai vir nada. Aí, ó. Jogador bola preta. Bayer de Munique. Mas é o Kimmich, eu acho. Que Kimmich? Que Kimmich, né, Gratis? Tá maluco? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Vem aí o... Sei lá como é que era os dois loucos. Cara, de graça, a gente desconfia, né, meu parceiro? De graça, a gente desconfia. Então, galera, o que eu vou fazer? Vou finalizar o evento aqui rapidinho, rapidinho e já volto, beleza? Então, tá aí, galera. Pegamos aqui o nosso empresário. Tá na nossa caixinha de entradas. Tá aí? Vamos lá. Vamos lá pegar esse garoto. Então, vamos ver aqui, galera, ó. Mais um de graça aqui. E eu tô achando que é a mesma coisa que o outro, hein? É a mesma coisa que o outro. Então, a gente tem duas oportunidades aqui de tirar um Icon. E na segunda vez, é a mesma coisa que... Porque a gente tem duas oportunidades de graça de tentar tirar um Iconic Moments do Bayer de Munique. Então, não é tipo assim, já vem já um jogador de graça pra nós, né? A gente tem a oportunidade. Então, vamos lá, galera. Vamos tentar aqui, então, tirar. Então, é isso aí, galera. Bora lá. 3, 2, 1, foi. Vamos ver que tem que contar. Ih, será que vai vir alguma coisa? Hum, travou. Travou. Travou, querido. Travou, querido. Travou, querido. Hum. 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 Não acredito. Eu não acredito. Ai, neném. Ai. Não faz isso comigo, não, Konami. Não faz isso com o papaizinho, não. Mais um bola preta e o Lewandowski. Caraca, moleque. Mano. Meu amigo. Deu uma travadinha gostosinha agora, viu, cara? Caramba, Konami. Não faz isso comigo, não, mano. Você é louco que é matar mais o coração, hein? Galera, vamos lá. Agora vai. Bugzinho que nunca falha. Bug da abinha. Como é que é, Negrete? Você vem aqui, segura, aperta e contratar. Abaixa a aba. Deixa ela ali. Abaixa de novo que ela não vai abaixar. 3, 2, 1, soltei e... Vem, Konami, vem. Ajuda, papai Negrete. Ajuda? Nada. Ah, o bug que não é bug. Será que vai vir mais um jogador bola preta? Ih, travou tudo a bola preta. Ela travou tudo. Mais um. Ah, agora não. Mais um do Bahia de Munique. Mais... Ai, caramba, mano. Mano, parece que não tá tão difícil de tirar um jogador bola preta aqui, né, mano? Olha aí, viu? O Sar. O Sar lateral direito do Bahia de Munique. Parece que não tá tão difícil assim, cara, parece. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Não veio. Ai, caramba, hein? É difícil tirar um jogador bom aí, hein? Caramba, será que é o mesmo cara, velho? É o mesmo cara, Konami? Sério mesmo? Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara, de novo, mesmo cara. O mesmo cara? O mesmo cara? Tá de sacanagem, mano. Meus amigos, você viu tanto de jogador que tinha pra vir aqui e ver o mesmo cara? O mesmo cara, meu parceiro. Meu amigo. Vem contratar, abaixa a aba. Seis e meia da manhã, meus amigos. Bora lá. Baixa a aba mais uma vez. Não desce agora. 3, 2, 1. Vem, Konami. Só um icon, mano. Um icon. Um icon. Vem. 3, 2, 1. E soltei. Ah, não. Eu ganhei de novo. Baixa a aba. Isso. Agora vai. Agora vai. Agora vai. 3, 2, 1. E soltei. Meus amigos do céu. Bola ouro. Bola ouro. Bola ouro. Bola ouro. Meus amigos. Não. Konami não é assim. Konami não é assim. Vou dar um giro aqui então, galera. Nos jogadores em destaque. Aqui é sem massagem mesmo. Aqui não tem sorte. Aqui não tem bug. Não tem nada. Bora lá contratar. E vamos em busca do Mbappé. Tomara que venha aí. Da França, né, galera. Da França. Da França. Cara, vai cagar, velho. Vai se lascar, meu parceiro. Vai se lascar. Por isso que eu não gosto de abrir um jogador de destaque. Não gosto, mano. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Olha, vamos ver. Vamos ver qual que eles me deram. Quer ver? O negra ficou tão azarado que ele é capaz de me dar o pior. Olha lá. O penúltimo. O penúltimo. O penúltimo. Nem pra vir ali de cima ali o... O Colibali. Esses caras aí, né? Nem pra vir isso aí. Vamos aqui então, galera. Já tô de saco cheio isso aqui. Vamos lá. Vamos apertar aqui enquanto tá também. Sem massagem também. Eu não vou ficar coisando muito. Agora tem que vir. Ai, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Último giro aqui. Último giro. Último giro. Último giro. Último giro. Último giro. 3, 2, 1. Foi. E quando tem? Que raiva, mano. Caramba, mano. Mais um jogador bola prata, mano. Vai cagar, mano. Sai, vaza do meu time aqui. Sai fora, rapaz. Vamos dispensar essa coisa feia aqui. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Estamos com 520 moedas. Certo? Bacana. A Konami aí nos trollou. Nos trollou. Deu aí jogadores em destaque pra nós aí. Pra gente tirar. Mas não vem bosta nenhuma, cara. Comenta aí se você conseguiu tirar alguma coisa. Tamo junto. E, mano. Qualquer coisa a gente tenta tirar mais jogadores aí, tá? Ah, mano. Que azar, mano. Que azar. Galera, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. E eu fui. E eu fui.